Claro. Aqui estão mais 30 curiosidades sobre Corey na Casa Branca, Corey in the House. 21. Influência de Raven Corey frequentemente fazia referências às experiências de sua irmã Raven, o que conectava as duas séries de maneira divertida. 22. Newt e suas invenções O personagem Newt tinha uma habilidade especial para inventar coisas estranhas, o que muitas vezes resultava em situações cômicas e mal entendidos. 23. Relatos da Casa Branca A série se destacou por criar histórias fictícias que envolviam a vida na Casa Branca, como festas e eventos políticos, de maneira leve e engraçada. 24. Conflito entre Corey e o pai Corey tinha uma relação típica de adolescente com seu pai, que era o chefe de segurança da Casa Branca, o que frequentemente gerava conflitos e situações engraçadas. 25. Cameos de celebridades A série contou com participações de diversas celebridades que apareciam como convidados na Casa Branca. 26. Temas de superação Muitos episódios abordavam temas de superação, mostrando Corey e enfrentando desafios típicos da adolescência. 25. Merchandising A série gerou uma linha de produtos licenciados, incluindo brinquedos e roupas, que se tornaram populares entre os fãs. 27. Sophie como a mocinha Apesar de ser apenas uma criança, a personagem Sophie frequentemente se mostrava mais madura que os adultos ao seu redor, adicionando um toque de sabedoria e humor. 29. Trilha sonora original Além da música tema, outros números musicais foram incluídos em episódios, permitindo que os atores mostrassem seus talentos. 30. Corey e a cultura pop A série fez referências a várias tendências da cultura pop, mantendo-se atual e relevante para o público jovem. 31. Inspiração em eventos reais Alguns episódios se inspiravam em eventos políticos reais, adaptando-os para o humor e o público jovem. 32. Interações com o serviço secreto Corey e seus amigos muitas vezes se envolviam em situações em que envolviam o serviço secreto, criando momentos cômicos. 33. Episódios temáticos A série frequentemente apresentava episódios temáticos, como festivais de música, feriados e eventos especiais da Casa Branca. 34. Mudança no tom Enquanto as visões da Raven eram mais voltadas para o sobrenatural, Corey na Casa Branca tinha um foco mais voltado para a vida cotidiana e situações humorísticas. 35. Corey e suas ambições Corey frequentemente sonhava em se tornar um grande chef, o que levou a várias situações engraçadas e desastrosas na cozinha. 36. Escrita criativa A série contava com uma equipe de roteiristas talentosos que trouxeram diferentes perspectivas e humor à trama. 37. Série de curta duração Embora tenha sido popular, Corey na Casa Branca foi cancelada após apenas duas temporadas, levando-a a um final aberto para os personagens. 38. Foco em relações A série não apenas explorava as interações de Corey com sua família, mas também enfatizava as amizades e rivalidades na escola. 39. Destaque para a amizade A amizade entre Corey e Newt foi um ponto central da série, mostrando como eles se apoiavam em várias situações. 40. Conexão com a juventude Os episódios abordavam questões que muitos adolescentes enfrentam, como identidade, amizade e aceitação. 41. Cenário diversificado A Casa Branca foi retratada de maneira estilizada, com ambientes que capturavam a essência do local, mas também davam um toque de fantasia. 42. Interatividade com o público A série incentivava os fãs a se envolverem com concursos e promoções que permitiam que as crianças se sentissem parte do mundo de Corey. 43. A popularidade de Kyle Massey